É sucesso, é mano DJ É vovã que tá lançando, então segura a pressão Trouxe um novo aquecimento pra tocar no paredão É bem fácil de fazer, vai descendo até o chão Vai, desce, vai, sobe, e pina um poposão Vai, desce, vai, sobe, e pina um poposão Ô DJ, toca esse solinho pra mim 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 No toque do Kavaq É sucesso, é mano DJ Ô DJ, toca esse solinho pra mim Ô DJ, toca esse solinho pra mim No toque do Kavaq É vovã que tá lançando, então segura a pressão Trouxe um novo aquecimento pra tocar no paredão É bem fácil de fazer, vai descendo até o chão Vai, desce, vai, sobe, e pina um poposão Vai, desce, vai, sobe, e pina um poposão Ô DJ, toca esse solinho pra mim No toque do Kavaq No toque do Kavaq Ô DJ, toca esse solinho pra mim Ô DJ, toca esse solinho pra mim No toque do Kavaq No toque do Kavaq Obrigado.